E vai, deixa assim Chora, mas se for pra chorar, chora quando for cantar comigo Idioma de outro país, nossa língua se prende, pena que a gente não entende o que diz Sabe a cantor, quantas noites dorme o nosso amor Passa o tempo devagar, nasce o sol, curte a preguiça antes de acordar Assim, sabe a cantor, quantas noites dorme o nosso amor Passa o tempo devagar, nasce o sol, curte a preguiça antes de acordar Não dá tempo de chorar, mas se for pra chorar, chora quando for cantar comigo Idioma de outro país, nossa língua se prende, pena que a gente não entende o que diz Sabe a cantor, quantas noites dorme o nosso amor Passa o tempo devagar, nasce o sol, curte a preguiça antes de acordar E sabe a cantor, quantas noites dorme o nosso amor Passa o tempo devagar, nasce o sol, curte a preguiça antes de acordar Sabe a cantor, quantas noites dorme o nosso amor Passa o tempo devagar, nasce o sol, curte a preguiça antes de acordar Sabe a cantor, quantas noites dorme o nosso amor Passa o tempo devagar, nasce o sol, curte a preguiça antes de acordar E vai, deixa assim, como está, qualquer coisa cê toma um café